Mesmo que nunca se aprenda Tu me ensina a namorar Que eu te ensino a fazer renda Que apesar do céu, do carnaval E do inferno dessa guerra E da terra presa ao bem e ao mal Reine paz na nossa tenda Disse tinha um céu de seda no chão E as sembrisas que segredarão Pelos mundos nossa lenda Mesmo que nunca se aprenda Eu te ensino a fazer renda E mais posso te ensinar Eu que não porto outra prenda Que só sei da vida a drama vã Rei das belezas fugazes Tu que trazes drama a vida sã Quem sabe isso ainda se estenda Tu me ensina amor a namorar E eu talvez te ensine a me ensinar Peça-se assim a fazenda E a nós dois tudo se renda Peça-se assim a fazenda 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 E eu talvez te ensine a me ensinar Peça-se assim a fazenda E a nós dois tudo se renda E a nós dois tudo se renda